Ai, mano, eu vou fechar aqui o clipe do Giamago, tá? Porque toda hora que eu vejo eu fico triste. É, fiz Giamago, hein? Vou botar de novo, vou botar de novo. Ah, um split inteiro pensando, tá ligado? Ao invés de entrar no primeiro, eu entrei só no segundo. Porque eu fiquei tipo seis, sete meses pensando. Eu falei, mano, será? Eu falei, ah, foda-se, vou ver. Vou ver se eu curto. Vamos curtir? E é isso. Eu tava muito na dúvida porque eu já tinha certeza que não ia curtir, tá ligado? Porque eu não assisto competitivo. Eu só assisto final. Literalmente, só assisto final. Eu acho o split muito chato. Daí eu entrei tipo na segunda, assim, no segundo split, falei aí. Vi que era realmente que eu não era o que eu queria pra minha vida. Acabou, acabou, família. Acabou o cenário, tá? Eu tô anunciando que vai ser pro player de vazar com o ano. Vou lá no ar, só pretendo pegar top 1, só. Não quero ser pro player, não. Ser pro player não é pra mim, não. Ai! Ser pro player não é pra mim, não. Isso entra como uma faca no meu coração, Giamago. Ai! Acabou, hein? Acabou o cenário, mano. E agora? Vamos botar a nossa esperança em quem? Vai ter que ser nos Ecas. Vai ter que ser nos Ecas. Acabou o cenário, mano. Caralho, não temos salvação. Fudeu. Assim, um dia, eu vou pegar um tempo e a gente vai falar sobre o assunto do Giamago, tá? É... Porque, assim, ele não viveu o competitivo, de verdade. Mas, não tem como criticar a escolha do cara, porque ele sabe o que é melhor pra vida dele. Só que, assim, o perfil do Giamago é um perfil competitivo. Então, mano, pra daqui a uns anos ele olhar e falar, hum, isso aqui tá me chamando de novo, ou, tipo assim, porra, e se eu tivesse continuado? Tá ligado? Vai bater, mano. Vai bater, velho, porque o perfil dele é muito, é muito de competição. É muito de competição, mas muito de competição. E, tipo assim, cara, quem é competidor de verdade, quando você bate o olho no cara, você vê isso, velho. Quando você bate o olho no cara, você vê. Não é, tipo assim, a pro player, não. Tô falando de competidor, mano. Pro player não é competidor. Tem uma diferença entre você ser pro player e você ser competidor. Pro player é, tipo assim, 70% dos jogadores do cenário é, tipo, pro player. Os outros 30% tão competindo de verdade. Tá ligado? Agora, é... Por eu olhar pro perfil dele e eu olhar e falar, mano, o cara, ele compete em tudo. Ele não jogou o competitivo de verdade, ele pode ter uma impressão errada, aí é outra história. Aí, ele pode estar se iludindo. E quando ele amadurecer mais, é quando a gente vai descobrir isso. Se ele realmente mudou a visão dele do competitivo ou não. Agora, assim, falar real pra vocês, eu acho que pra vida dele, se ele não quer competir, ele não deve competir. Ele deve seguir o caminho que ele tá seguindo agora. Só ele sabe as prioridades dele, só ele sabe as motivações dele, e só ele sabe tudo que ele passou e deseja passar. Não cabe a nós julgar as atitudes do Jamago. Eu fico triste porque eu acho que ele tem um potencial absurdo dentro de um competitivo de verdade. Mas também, o nosso cenário brasileiro, nem ele é competitivo dentro dele mesmo. Então, isso é um problema também, que não tem nada a ver com o Jamago. Mas, consequentemente, influencia o Jamago a não viver o competitivo de verdade. Ele não estava num ambiente certo, em questão competitiva. Ele não estava num... Ele não jogou competitivo, mano. A Karim não é competitivo, velho. A Karim não é competitivo. O competitivo de verdade, velho, aqui no Brasil, é o CBLOL. É o presencial. É, o Jamago, mano, pra mim, pra mim, o Jamago, ele tem que jogar num time com pessoas, mano. Com a mesma mentalidade dele, velho. Com a mesma mentalidade dele. Assistiu o clipe do Milo no combo? Não vi. Eu não terminei o combo do Milo ainda. Tipo assim, você pega o Jamago e você olha, tipo assim, você bota ele, FNB, ele, FNB, CELS, é... YAMP e sei lá, mano, qualquer um de AD, tá ligado? É um puta time. E é porque, tipo assim, sabe qual é o foda de falar sobre isso? O foda de falar sobre isso é o seguinte. É... Quando eu falo competitivo, eu não falo do campeonato. O competitivo, ele não é o campeonato. O campeonato é 1% do competitivo. É o que o cara vive e ninguém tá vendo, tá ligado? É o ambiente, mano. É tipo assim, é você terminar um treino e ao invés de o cara estar de roleplay, tá todo mundo se juntando ali no PC de um player, porque o cara tá indignado e tá mostrando tudo ali e tá competindo. E aí no outro jogo que você vai lá, você joga o treino e você melhora, você sente uma satisfação do caralho de melhorar, tá ligado? Esse é o competitivo, mano. É você, tipo assim, ficar puto, vai lá, junta, tenta melhorar, não consegue, continua tentando, tentando quando você consegue, mano. Uma sensação que, porra, não dá. O competitivo é outra parada. O competitivo é outra parada. E são poucos os jogadores competitivos do Brasil, são poucos os times competitivos do Brasil, e por isso eu não julgo a decisão do Jamago. Por isso eu não julgo a decisão do Jamago. Entendeu? Porque eu vivi. Eu vivi tudo isso que eu tô falando. Então eu não julgo. Mas eu acho que ele não teve a experiência necessária pra julgar se ele gosta ou não do competitivo. Faz sentido pra vocês?